Muito bom dia, estamos começando hoje a nossa última sabatina da série com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Os quatro candidatos com melhor desempenho no Ibope estão falando aqui sobre educação. Este é um projeto do Todos pela Educação, em parceria com Zero Hora e Gaúcha ZH. E nosso convidado de hoje é o candidato José Fortunati, do PTB. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Bom dia, Rosane, bom dia, Justino, bom dia, Priscila. Grande alegria estar com vocês nesta manhã. Bom, comigo o Guilherme Justino, que é repórter de Zero Hora, especializado em educação. Mas antes de começar essa nossa entrevista, candidato, eu gostaria de chamar a Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação, para sua saudação. Bom dia, Priscila. Bom dia, Rosane, bom dia, candidato Fortunati, bom dia, Guilherme. Prazer de novo nessa última sabatina, vai deixar saudades, mas muito importante essa parceria do Todos pela Educação com Zero Hora para colocar a educação no centro do debate nessas eleições municipais. Os municípios são os responsáveis pelas primeiras etapas da educação básica. Então, para a gente ter qualquer esperança de reconstrução da educação, transformação da educação em toda a trajetória escolar das crianças, a gente precisa começar pelo começo. E esse começo está nas mãos dos futuros prefeitos e prefeitas. Então, agradeço imensamente o José Fortunati, o candidato pelo PTB em Porto Alegre, por se dispor a fazer esse debate, a colocar suas propostas em cima da mesa, para que os eleitores façam uma boa escolha pela educação para a cidade de Porto Alegre. Essa iniciativa, ela faz parte de um projeto maior no Todos pela Educação, que é o Educação Já Municípios, que é um documento com uma série de propostas para os municípios brasileiros e também uma plataforma de dados, contextos e diagnósticos por municípios, de todos os municípios brasileiros, aterrissando essas propostas para a realidade diversa que a gente tem no país. Então, Fortunati, candidato, fica aqui à disposição, fica à disposição do senhor, da sua equipe, caso seja eleito, para poder ajudar nessas propostas para a cidade de Porto Alegre. Então, passo aqui de volta a palavra para o Guilherme e para a Rosane, para conduzir esse debate. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Muito obrigada, Priscila. Candidato, eu quero começar pelo assunto que é o mais premente para quem assumir a Prefeitura de Porto Alegre em 1º de janeiro. É a retomada das aulas nesse momento de pandemia e a recuperação desse ano quase perdido, se não totalmente perdido, de 2020. Por onde o senhor começará se o senhor for eleito? Não tenho dúvida de que esta é a questão fundamental, primordial, mais complexa que o prefeito de Porto Alegre vai enfrentar desde o primeiro dia do seu governo. Questão da educação. Fala-se muito na pandemia da saúde, o represamento das doenças, fala-se muito na crise econômica e muito pouco tem se falado na crise que a pandemia acabou causando na área da educação, especialmente em relação à educação pública, que, infelizmente, a pandemia acabou aumentando ainda mais o fosso existente entre as escolas particulares com as escolas públicas. Por quê? Porque as escolas particulares, bem ou mal, acabaram fazendo o acompanhamento dos seus alunos através das aulas online. As escolas públicas tiveram muitas dificuldades, especialmente aqui em Porto Alegre, de fazer com que esta relação acontecesse no cotidiano, causando com isto, certamente, uma difasagem muito grande que terá que ser repensada com muita propriedade. A pandemia vai deixar, certamente, o luto muito forte em muitas famílias, medo, medo que continua presente nas comunidades, e insegurança em relação ao retorno às aulas. Nós estamos assistindo isso com muita propriedade. Pois bem, eu entendo que nós temos que estabelecer um plano de retomada. Tenho discutido muito isto com especialistas, com profissionais de educação, diretores de escolas, professores, e esse plano de retomada tem que ser muito bem pensado. Por isto, se for eleito a primeira providente, farei ainda em dezembro, é montar um gabinete de enfrentamento da pandemia na educação, composto por pais, professores, servidores, alunos, Ministério Público, Conselho Tutelar e representação da Câmara de Vereadores através da sua Comissão de Educação. Isso é fundamental para que a gente estabeleça um diálogo amplo, criterioso sobre a retomada das aulas. Segundo, a implantação de um sistema de comunicação bastante efetivo com as comunidades escolares. O Poder Público tem que abrir um diálogo franco, cotidiano, permanente com a comunidade escolar, para que esta comunicação não seja unilateral, mas ela seja, obviamente, dos dois lados, de tal forma que nós possamos ir tirando dúvidas, ouvindo especialistas, dando tranquilidade para que a comunidade escolar entenda o que está acontecendo. terceiro, prepararmos as nossas escolas para o acolhimento. Este, para mim, é um ponto fundamental. Por quê? Porque o luto, o medo, a insegurança, ele não pode ser visto como algo rotineiro. Na verdade, ele se incorpora hoje ao nosso cotidiano de uma forma muito diferenciada. Então, este acolhimento, ele terá que ser preparado numa relação da nossa Secretaria Municipal da Educação, com as nossas escolas, com a comunidade escolar, para realmente darmos tranquilidade aos nossos alunos e profissionais de educação. Teremos que pensar em protocolos de saúde, que já existem, mas como fazer com que cada escola possa adotar esses protocolos de saúde com a segurança adequada, com os EPIs, com, enfim, todos os itens que são orientados pela área técnica da saúde. Teremos que pensar uma revisão do currículo, porque é impossível pensarmos o ano letivo de 2021 como se ele fosse um ano normal. Também dissesse, Rosane, 2020 é praticamente o ano perdido. Nós teremos que pensar 2020, 2021 e até 2022, de uma forma bastante concatenada. E isto terá que ser repensado o currículo. E a revisão do calendário escolar nesses três anos. Também temos que pensar, já que não teremos provavelmente a vacina desde o início do ano escolar, na manutenção do ensino híbrido, fazendo com que haja, de uma forma muito clara, um rodízio de alunos. É importante que os alunos voltem para a escola, mas será difícil, no primeiro momento, termos 100% da capacidade nas salas de aula. Então, dividindo as turmas, mas quem fica em casa terá que ter o ensino híbrido online, para que ele possa ter o acompanhamento adequado, além de voltarmos a adotar, algo que me parece fundamental, especialmente quando se fala no acolhimento, em voltarmos a valorizar a escola, que é a escola de tempo integral. Fazendo com que, no turno inverso, as nossas crianças permaneçam nas escolas, com oficinas de reforço escolar, na cultura, no entretenimento, no esporte e assim por diante. Essa é uma questão fundamental. E teremos, só para concluir, Justino, que elaborar um diagnóstico muito claro em cada escola, de cada escola. Porque nós temos escolas muito distintas, dependendo das comunidades onde a escola está situada, o impacto desse retorno é diferenciado. Então, esse diagnóstico, ele terá que ser escola por escola, exatamente para darmos segurança à comunidade escolar. Diga lá, Justino. Exato. O senhor abordou um pouquinho a história do ensino híbrido, que a gente sabe que vai ser uma realidade para o ano que vem, inevitavelmente. Assim como também falou um pouquinho dessa diferença brutal entre ensino público e privado, que, enfim, agora está mais evidente do que nunca. A minha questão é a seguinte, como a gente sabe que os alunos, especialmente na rede pública, não têm tido muita dificuldade de acesso às tecnologias, às aulas online, mesmo com a boa vontade dos professores de, às vezes, fazerem transmissões ao vivo em redes sociais, porque fica mais fácil o acesso. Os professores das escolas têm tentado reverter isso, mas, claro, que muitos alunos não têm acesso. Minha questão é sobre esse ensino híbrido, como o senhor pretende trabalhar, caso eleito, para evitar um pouco essa dicotomia, diminuir um pouco essa diferença entre necessidade de acesso à tecnologia e necessidade de acesso que poucas pessoas têm e ensino remoto, que é uma necessidade para as aulas na rede pública. Esse foi o grande problema que nós enfrentamos na relação, nessa diferença entre escolas privadas com as escolas públicas, porque, obviamente, o aluno da escola privada tem na sua residência o Wi-Fi, fibra ótica, enfim, as condições básicas para receber grande quantidade de dados emitidas pelas escolas. O que não acontece com o aluno da escola pública na sua maioria. O aluno que mora na Bom Jesus, na Lomba do Pinheiro, na Cruzeiro, normalmente existe um único celular na família, esse celular é levado pelo pai e pela mãe durante o dia, que vai trabalhar, e o aluno fica sem o acesso. Além do mais, são normalmente celulares pré-pagos, ou seja, a possibilidade de transferência de dados é muito pequena. Então, esse foi um problema, um problema muito grande que nós enfrentamos durante este processo de pandemia, que vai continuar. Qual é a solução? E qual é a solução que o senhor propõe? Solução? Nós começamos a instalar, já no nosso governo, o Wi-Fi nas escolas, que o atual governo continua, é importante que se diga isso, mas não basta isso. Eu recebi há pouco tempo, fui em busca desses dados, no estado do Amazonas, que é um estado muito grande, enorme, onde, às vezes, o contato com as próprias escolas se dá através dos rios. Eles acabaram fazendo um convênio com o Banco Mundial, buscando recursos para instalar banda larga em todas as escolas, via satélite. E funciona muito bem. As informações são as melhores possíveis, então nós temos que fazer o quê? Na verdade, fazer com que o sistema de internet nas escolas, ele possa ser reforçado, não somente para a escola, mas também para a região do entorno, permitindo o amplo acesso, acesso para a comunidade escolar, não somente para os alunos, para a comunidade escolar de forma gratuita. Isso é possível, tecnologia existe, basta buscarmos os recursos que o Banco Mundial facilita o seu financiamento. E o problema dos equipamentos, candidato, como é que se resolveria, como o senhor mesmo apontou, essa é uma dificuldade, porque as crianças não têm um computador, o celular é precário, e muitas vezes é um para a família toda. Nós, quando nós negociamos, conhecemos durante três anos, Rosane, com o Banco Interamericano, o chamado Programa Melhoria da Qualidade da Educação. Foi em 2014, 2015, 2016, ampla negociação, fizemos exatamente todo um diagnóstico completo da rede municipal, e estávamos obtendo um financiamento de 80 milhões de dólares, que hoje equivaleria a 450 milhões de reais, em valores atualizados. para quê? Formação continuada dos professores, isso é importante lembrar, nós temos professores extremamente capacitados com mestrado e doutorado, mas eles são especialistas em alguma área, em algumas áreas. O fato de termos mestrado e doutorado não significa que eles estejam completamente preparados para lidar, especialmente, com alunos de vilas populares. Então, essa formação continuada é fundamental, inclusive, quando tratamos do IDEB, que a gente pode falar depois. Segundo, nesse financiamento, a construção de novas escolas, ampliação de escolas. E terceiro, que é onde nós entramos, é exatamente a compra de equipamentos para que os alunos e os professores tenham acesso à informática. Isso fazia parte do projeto que o atual governo acabou não levando adiante. Então, nós queremos retomar isso, porque é fundamental que os equipamentos tecnológicos estejam presentes nas escolas, através dos laboratórios de informática, dando condições para que todos os alunos e os professores tenham acesso a esses equipamentos. Candidato, eu vou aproveitar a sua ponderação sobre a necessidade de capacitação dos professores para ele questionar o seguinte. Na rede municipal, um em cada cinco turmas, 20,6% das turmas, nos anos finais, não tem professores com a formação compatível com a disciplina que eles lecionam. O senhor propõe, eu sei que o orçamento é curto e disputado, mas o senhor propõe investir investimento na formação de professores e também na contratação. É alguma questão que o senhor visa caso eleita na próxima gestão? Bom, em primeiro lugar, eu retomo essa necessidade da formação permanente de todos os profissionais de educação, porque é aquela história, a gente sai da faculdade, pode fazer mestrado, doutorado, mas isso não significa que o nosso limite de aprendizado tenha cessado. Ao contrário, nós sabemos que, especialmente hoje, é fundamental que essa formação continuada aconteça especialmente em relação aos nossos profissionais da educação, até para estabelecerem com seus alunos uma dinâmica que seja sempre construtiva, se aperfeiçoando e avançando. Segundo, não tenho dúvida de que, especialmente nos anos finais, hoje, há um descompasso entre a formação dos professores com a necessidade concreta. Por quê? Porque não foram feitos, na verdade, concursos para estabelecer o preenchimento dessas vagas com os profissionais de forma adequada. O que a gente tem que fazer é simplesmente retomar concursos adequados para que os profissionais da educação sejam os condizentes com as disciplinas que estão sendo ministradas. Não basta apanhar-se um profissional de educação que não é da área compatível e preencher-se uma determinada disciplina. É necessário que a pessoa competente que se formou naquela disciplina, naquela matéria, que conhece aquela área, esteja em sala de aula. Então, nós temos que retomar simplesmente os concursos adequados para o preenchimento adequado das vagas. Candidato, eu quero falar de creches com o senhor porque nós temos em Porto Alegre uma fila calculada em mais ou menos seis mil crianças à espera de uma vaga em creche. Dá para zerar esse déficit em quatro anos, em um ano, dois, três. Qual é a sua proposta em matéria de oferta de vagas na educação infantil? Eu discuti muito durante o nosso governo a questão da vaga em creches, construímos várias escolas, procuramos de uma forma muito ampla descentralizarmos isso, especialmente nas comunidades carentes, acho que avançamos bastante, mas é muito difícil zerar isso de uma hora para a outra. Conversando com as nossas equipes que hoje formulam não somente o programa de governo, mas começam a preparar o nosso governo, nós constatamos o seguinte, se nós levarmos em consideração hoje a estrutura existente, nós poderemos ter a cada ano, temos na prática a cada ano abertura de 1.300 vagas no berçário 1, ou seja, no início, exatamente porque as crianças obviamente evoluem e vai se abrindo 1.300 vagas por ano para o berçário 1, isso de forma consequente. nós temos hoje seis escolas que foram iniciadas e que não foram concluídas, simplesmente estão paralisadas suas obras há quase quatro anos, Colindas da Baltazar, Moradas da Ípica, Jardim Urubuatã, Raul Cardoso, Jardim Leopoldina II e Clara Nunes. Concluindo essas seis escolas, nós teremos mais 850 vagas e essa conclusão ela pode acontecer ainda em 2021, é só retomarmos as obras, teremos mais em torno de 850 vagas. Depois, teremos que buscar mais prédios gradativamente para que a gente possa adaptá-los ou fazer com que eles, porque a construção é muito demorada, então teremos que colocar imóveis para que a gente gradativamente possa ir preenchendo o número de vagas. Nós acreditamos, tecnicamente, porque fizemos isso no nosso governo, que a cada ano é possível criar-se em torno de 1.500 novas vagas. Ou seja, não conseguiríamos, e vamos julgar de forma muito clara, concluir o governo preenchendo as 6.500 vagas, mas pelo nosso cálculo, dessa forma muito tranquila, pés no chão, nós chegaríamos ao final do nosso mandato com 5.800 vagas abertas da forma como estamos planejando. E, obviamente, daqui a pouco com parcerias público-privadas, doações que normalmente a gente pode conseguir através das contrapartidas dos grandes investimentos sociais, fizemos isso muito, contrapartidas de grandes empreendimentos, transformávamos na construção de escolas infantis, é possível chegar-se ao final de 4 anos com o preenchimento total de vagas. O candidato toma grande preocupação de educadores nesse ano e para o próximo também, que deve, obviamente, chegar também à prefeitura, é quanto à evasão escolar, que deve aumentar muito descendo para o próximo, né? Muitos estudantes têm dificuldade de hoje acessar as aulas, se fala muito em, talvez, o ano perdido, né, mesmo? Então, minha questão é sobre como ajudar a combater a evasão, que não é só uma questão da escola, dos professores, dos alunos, às vezes, uma questão também familiar, né? Como trabalhar para evitar que a evasão cresça muito para 2021, depois desse ano tão complicado? Eu ouvi uma entrevista com a Priscila esses dias e ela afirmava, pelos dados que estão sendo colocados, que nós poderíamos ter uma evasão, especialmente do ensino médio, superior a 25% no ano de 2021. É um dado estarrecedor, é um dado que assusta, que impacta muito fortemente, especialmente a área da educação pública. não tenho dúvida de que isso poderá acontecer também no que diz a respeito ao ensino fundamental. Então, nós teremos que continuar trabalhando para tentar minimizar. Nós, durante a nossa gestão, consolidamos o trabalho do FICAES, o que é o FICAES? É o Fichas de Alunos Infrequentes, que foi uma parceria entre a Secretaria Municipal da Educação com o Ministério Público e os Conselhos Tutelares, ou seja, para fazermos o mapeamento dos alunos que deixam de frequentar a escola e, consequentemente, todo um trabalho feito pelas equipes técnicas do ATAR, da Assessoria Técnica e Articulação de Redes de Proteção, e que inclui professores, psicólogos, outros assistentes sociais, para que, obviamente, ao perceber que o aluno deixou de frequentar a escola, esta equipe busca a família, dialoga com a família e busca convencer, obviamente, a família da importância de que o aluno retorne ao ano letivo. Dá uma ideia desse trabalho feito em 2016, na rede pública municipal, nós resgatamos 303 alunos que haviam se evadido da escola pública e que, graças a esse trabalho, primeiro do FICAES, depois das equipes do ATAR, acabaram retornando para as escolas. Então, teremos que fazer isso. Infelizmente, as equipes do ATAR foram desmanteladas, nós teremos que recompor, porque esse trabalho é fundamental, não é simplesmente a questão da obrigação, não adianta a Prefeitura ou a escola mandar para a casa dos pais, é obrigação mandar o filho para a escola, não, tem que ter um convencimento, isso tem que envolver assistentes sociais, especialistas de educação, que exatamente compõem os nossos grupos de ATAR, porque, volto a dizer, a primeira etapa de 2021, terá que ser muito voltada para o acolhimento, ou seja, diálogo, mostrar que a escola está oferecendo boas condições para que o aluno volte em segurança, de que as medidas protetivas estão sendo tomadas, de que os protocolos são bastante consistentes, então, esta comunicação é fundamental e as equipes do ATAR passam a ser necessárias, imprescindíveis, para que esta evasão, que certamente irá ocorrer, ela, obviamente, possa ser reduzida. Candidato, esta evasão, somada com o péssimo desempenho dos alunos nas provas, faz com que o IDEB de Porto Alegre seja um dos mais baixos do país, e essa é uma preocupação, o senhor já foi secretário estadual da Educação, já foi vice-prefeito, já foi prefeito, e nós conversamos sobre essa deficiência há muitos anos, então, eu gostaria de saber do senhor, para melhorar os índices de aprendizagem em Porto Alegre, quais são as propostas do seu plano de governo? Bom, uma delas é diminuir a evasão, porque a evasão acaba incidindo diretamente na avaliação do IDEB, então, isto já falei, só para não deixar de tocar, porque evasão escolar sempre é um componente que atinge em cheio o IDEB. Segundo, nós começamos, na nossa gestão, um trabalho muito forte para conseguirmos recuperar gradativamente a nossa posição no IDEB, e conseguimos saltar nos anos iniciais para uma nota de 4,6 pontos, continuamos trabalhando, e em 2017, fruto exatamente do trabalho que nós desenvolvemos até 2016, saltamos para 4,9. Nos anos finais, saímos de 3,2 para 3,8 e 3,9 em 2017, ainda é insuficiente, muito insuficiente. Por isso, eu volto exatamente na questão do programa para a melhoria da qualidade da educação, que nós estamos firmando com o Banco Interamericano na busca de recursos para a formação continuada dos professores. Por que digo isso? Porque é fundamental, nós temos professores capacitados, nós temos professores que têm uma remuneração adequada, nós temos escolas com estruturas muito boas, tudo isso está dado, então o que explica que a gente não consiga responder como outros estados e outros municípios onde os professores têm uma remuneração menor, onde as escolas não são tão bem estruturadas, o que explica que eles têm um IDEB maior do que a cidade de Porto Alegre? Eu fui em busca, conversei com vários especialistas, conversei com secretários municipais da educação, conversei com secretários estaduais de educação e percebo que o que está faltando é exatamente um foco maior dos próprios profissionais da educação nessa relação com as nossas crianças e adolescentes, especialmente com maior vulnerabilidade. Então, quando eu falo em formação continuada, exatamente para que a gente vá crescendo juntos de uma forma a respondermos satisfatoriamente às reais necessidades dos nossos alunos e dando esse componente fundamental para que eles possam ter uma melhor formação. E junto com isso, volto a dizer, o resgate da escola de tempo integral. Todos os membros na última avaliação do IDEB, as escolas que melhor pontuaram no IDEB são poucas, mas elas, todas elas, sem exceção, estavam enquadradas ainda, continuam fazendo ainda a escola de tempo integral, enquanto que nas demais nós tínhamos conseguido colocar a escola de tempo integral em 100% das escolas, mas infelizmente no atual governo isso se reduziu, e aonde se manteve a escola de tempo integral, o IDEB cresceu, exatamente porque nós tínhamos a educação regular no turno e no turno inverso várias oficinas que ajudam muito na evolução pedagógica dos alunos. Certo, candidato, me passa uma questão sobre a primeira infância, a gente sabe que não é uma questão só de educação, mas a gente gostaria de entender do senhor o que tem de planos para essa etapa da vida, porque, enfim, um bom atendimento para a primeira infância vai também melhorar o acesso à educação e a qualidade de educação nos primeiros anos ali da escolaridade. Bom, eu comecei a tratar do programa Primeira Infância quando era secretário de Estado da Educação, porque tínhamos como parceiro de governo o secretário Osmar Terra, que foi indiscutivamente e continua sendo um dos grandes defensores do programa Primeira Infância Melhor, criado na época pelo governador Germano Rigotto com Osmar Terra e que eu fui parceiro na área da educação. Chegando na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nós já tínhamos o programa Primeira Infância Melhor implantado e criamos o complemento que foi o PIM-PA, Primeira Infância Melhor Porto Infância Alegre. Aprovamos uma lei em 2010 que deu diretrizes básicas para que a relação com a Primeira Infância fosse de forma muito mais sedimentada, unindo de forma transversal Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal da Educação, Secretaria Municipal da Cultura e a FASC. Então, veja bem, nós não estamos tratando a Primeira Infância somente na área da educação. é um olhar muito mais amplo que precisa ser naturalmente estendido, especialmente nas comunidades mais carentes, para que a criança e as suas famílias tenham um olhar mais atento por parte da Prefeitura, um olhar holístico, na verdade, muito mais amplo. Com isso, a gente conseguiu avançar muito em Porto Alegre com os dados da Primeira Infância Melhor. Casualmente, ontem, tive uma reunião online com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que trabalha muito com isso. Ela trabalha com o conceito de Primeira Infância Primeira. O PIP, Primeira Infância Primeira. e nós temos um grande acordo em relação ao que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal pensa. Queremos, obviamente, que as relações com a Fundação continuem, caso eu seja eleito, para que a gente possa ir aprimorando. Assim como queremos, já deixando claro, fazer com que a nossa relação com Todos pela Educação também aconteça em Porto Alegre com bastante intensidade. Eu acho que o Todos pela Educação hoje desenvolve um trabalho maravilhoso no país. Não é uma entidade privada, ou seja, e é importante que o Poder Público estabeleça com Todos pela Educação uma parceria muito forte em Porto Alegre que nos ajude a pensar em educação e, obviamente, estabeleça com nós uma relação construtiva para que a gente possa aprimorar a qualidade da educação em Porto Alegre. Candidato, você sabe que o orçamento de Porto Alegre é um orçamento apertado que, a partir do ano que vem também, com a nova lei do IDEB, não se poderá mais contabilizar o gasto com o professor aposentado no cálculo do percentual constitucional destinado à educação e eu gostaria de saber se o senhor já tem uma fórmula para resolver esse problema de déficit e como o senhor vai fazer o remanejamento do orçamento para financiar até mesmo as propostas que o senhor está fazendo na sua campanha eleitoral e reforçando aqui. É, o importante Rosane é que esta primeira compreensão com o novo Fundeb aprovado pelo Congresso Nacional não regulamentado ainda então esse é um apelo que tem que se fazer aos deputados federais que conseguimos aprovar uma emenda constitucional extremamente importante que em alguns momentos alguns duvidavam de que ela seria aprovada foi aprovada precisa da sua regulamentação então um projeto de lei complementar um projeto de lei tem que ser aprovado rapidamente para que esta regulamentação ela obviamente já opere no ano de 2021 senão nós acabaremos ainda com as regras anteriores e daqui a pouco teremos o fim do Fundeb que seria realmente um grande problema para o país bom isso é uma coisa segundo é de que naturalmente nós estamos retirando com o novo Fundeb os aposentados do cálculo da educação isso significa que teremos mais recursos para a educação no seu orçamento próprio na medida em que os municípios tem que fazer um investimento obrigatório em educação do seu orçamento então nós temos lá 25% que obrigatoriamente o município tem que investir em educação na medida em que hoje se incluem os aposentados nos 25% isso retira um pouco dos investimentos retirando os aposentados os 25% terão que ser cumpridos e consequentemente teremos mais recursos para a área da educação a grande questão é a questão dos aposentados aí nós estamos falando da previdência é um debate importantíssimo que não só pela questão dos aposentados da área da educação mas pelo sistema como um todo nós temos o Previmpa que ao longo do tempo ele foi sendo aperfeiçoado e terá que obviamente sofrer um grande debate no ano que vem para o seu aperfeiçoamento para que ele não se estrangule para que ele não se inviabilize então a educação está bem o novo Fundeb salvaguarda os investimentos aumentando consequentemente o volume de recursos que nós teremos cada município terá na área da educação o que fica muito claro é que nós teremos aqui sim um problema concreto ao repassarmos os aposentados de forma direta para o próprio orçamento do município nós teremos que tratar isso junto ao Previmpa então um dos desafios que enfrentaremos é exatamente um debate aberto sobre o novo Previmpa Guilherme tua última pergunta essa conversa está chegando ao fim então essa é a tua última Guilherme temos só uma última pergunta e meu questionamento vai ser sobre se o senhor já tem um nome para o comando da Secretaria da Educação ou se não tem um nome qual é o perfil visado para essa Secretaria não tenho nome até seria uma soberba muito grande da minha parte já ter nome mas naturalmente há alguns critérios que me parecem fundamentais primeiro conhecer a área da educação ou seja ser um especialista na área da educação segundo conhecer a rede municipal tanto pública quanto comunitária e terceiro alguém que dialogue que seja realmente afeito ao diálogo com profissionais da educação com a comunidade escolar isso é fundamental porque não tem como buscarmos soluções em 2021 2022 enfim a partir desse processo da pandemia sem diálogo que é o que está acontecendo hoje não existe diálogo nós temos que dialogar nós temos que através do diálogo colocarmos em torno de uma mesa buscarmos consensos buscarmos soluções de uma forma conjunta então o secretário ou secretária da educação terá que ter obrigatoriamente esse perfil a minha última pergunta para o senhor candidato José Fortunati é se pretende manter esse sistema pelo qual foi modificado agora na atual gestão da escolha dos diretores com a possibilidade de reeleição vinculada ao cumprimento de metas o senhor se for eleito vai adotar metas nas escolas e vincular a renovação dos mandatos dos diretores olha eu considero que a busca de metas é algo importante nós estabelecemos eu falei do contrato de gestão nós estabelecemos vários critérios para que metas fossem cumpridas pelas secretarias e me parece que é adequado que a gente possa trabalhar com esse conceito também junto às escolas para mim isso não significa obrigatoriamente estabelecer uma relação um vínculo entre a cumprimento de metas e a eleição de diretores é muito mais estabelecermos metas para cada escola reconhecendo que cada escola tem a sua realidade cada escola tem as suas características tem que analisar a comunidade escolar e trabalharmos de uma forma muito enfática sobre isso com diálogo não com ameaças mas com diálogo sou a favor de metas e essas metas devem ser cumpridas acima de tudo com o diálogo com o convencimento de todas as partes envolvidas tomando a nota do IDEB então vou aproveitar para fazer mais uma emendando nessa tomando a nota do IDEB como referência qual é a sua meta caso seja eleito onde o senhor quer chegar eu no mínimo quando a gente fala pegando aqui as notas deixa eu buscar as notas nós estamos hoje nos anos iniciais com 4.9 e nos anos finais com 3.9 me parece muito adequado que a gente trabalha no mínimo para chegar nos anos iniciais a 6 que é uma nota considerada muito boa e nos anos finais pelo menos a 5.5 são duas metas que são exequíveis trabalhando-se de forma muito séria podendo inclusive aumentar porque é uma questão interessante quando as escolas começam e acertam no seu processo pedagógico e consequentemente um crescimento na relação ensino-aprendizagem isso não se dá de uma forma muito pouco crescente na verdade se dá de uma forma crescente bastante razoável então quando a gente fala no crescimento do crescimento do IDEB é que se nós fizermos algumas tomarmos algumas iniciativas e isso começar a fomentar esta relação do ensino-aprendizagem com bastante força o crescimento pode ser realmente muito maior do que a gente pressupõe essa é uma meta factível que nós vamos em busca dela muito obrigada candidato José Fortunati por esta participação aqui discutindo um tema fundamental de uma campanha eleitoral um tema fundamental para o futuro de Porto Alegre do país do planeta que é a educação com essa entrevista nós encerramos a série de sabatinas com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre e eu agradeço a vocês que nos acompanharam aqui nestas quatro entrevistas obrigado Rosane oi e aí oi oi Obrigado.